O alinhavo serve de guia para eu costurar certo e também porque a linha da parte da agulha é mais bonita do que a da bobina. Então, agora é só passar uma costura em toda a volta, prendendo o viés. Eu estou falando viés, mas não necessariamente precisa ser um viés, como eu disse anteriormente. Pode ser uma tira de tecido. Eu estou falando viés.